Olá, eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para mais um vídeo especial hoje, aqui. Pelo seguinte, presta atenção, tô aqui com meu microfoninho pra te explicar o seguinte. Hoje, deixa eu esconder o microfoninho, porque tava feio. Tava parecendo um, 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 um troço. Não vou falar. A gente vai reagir aqui aos melhores momentos, alguns dos melhores momentos. De vídeos que saíram exclusivos pra membros esse ano. Porque tá saindo vídeo todo dia. De segunda a sexta, tem vídeo todo dia exclusivo pra membros. Então, se você não é membro, presta atenção que você tá perdendo, tá? Pra você ser membro, você tem que clicar aqui embaixo em Seja Membro, fazer a sua assinatura. E aí, você pode acessar o conteúdo exclusivo na aba Assinatura do canal, que tá aparecendo aqui pra vocês. Tem que ir nessa aba. Todo vídeo de membro sai nessa abinha, Assinatura. Lembre-se de entrar lá pra ver. É muito conteúdo exclusivo, é muita coisa legal. Vamos ver algumas das coisinhas que saíram pra galera, vambora. Essa é a aberturinha, ó. Vídeo exclusivo pra membros, sempre tem a aberturinha. Uau! É a primeira vez que eu vou ver algumas dessas cenas, tá? Eu não vi. Vai começar a temporada. Vai começar a temporada. Quanto mais gente aqui... Samanta com um fiapo de cabelo passando no meio da sua face, olha lá. É só um fio de você, uuuhuuhu. Que isso? Mais feliz de nós vamos ser. Que isso? E olha lá. O Elitor arrumou uma mochila frontal. Maneiro. Tá ajudando a beça, né, Vitor. Tô ocupado, tentando. Boa, moleque. Isso foi quando eles estavam construindo o cenário. Teve um vídeo exclusivo pra membros construindo o cenário que a gente tá usando esse ano. E aí, o Vitor tava ajudando bastante, dá pra perceber ali, ó. Útil. O nome disso é Útil. Cara, esse vídeo, mano. O Marcel tentando atravessar a piscina com o toldo em cima, véi. Olha o Marcel pulando, cara. Olha que bonitinho, cara. Ele cabe inteirinho, ele tá voando. Ai, que titio. Posso ir? Vai! Ah, conseguiu! Aê, moleque! Conseguiu, aí. Eu não conseguiria não, tá? Quero ver... Aí, se a gente conseguisse bater uma meta de membros, queria ver o xilingue tentando, tá ligado? Pensa, ô xilingue, atravessando aquela piscina ali, em cima do toldo. Quero muito isso acontecendo, muito. Pra isso acontecer, você tem que virar membro, velho. Ai, Felipe, mas ela não tem cartão de crédito. Eu tô ligado, tem gente que não tem cartão ou o cartão de crédito tá sem limite, etc. Presta atenção, tem uma forma de você virar membro sem usar cartão de crédito. É só você comprar isso aqui, esse gift card Google Play, tá vendo? Esse gift card vende em qualquer loja. Americanas, Casabahia, Magalu, qualquer lugar. Aí você pode comprar esse cartão aqui usando boleto bancário, Pix. É só entrar em qualquer loja online e comprar esse cartãozinho aqui. Aí você compra de 20 reais ou de 50 reais, bota o saldo que você quiser nele. Quando você comprar esse cartãozinho, você vai receber um código no seu e-mail. E você vai usar esse código pra virar membro aqui no canal. É mole, 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 mole. Então tu pode pagar com Pix, pode pagar o que você quiser. Não precisa associar cartão de crédito, sacou? Moleza. Não tem daquele de, ó. Rolo, 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 disse ele. Rolo. Eu. Olá! Ficou bonito, tá? Melhor do que eu. Você vai gravar aí hoje. Tô trabalhando, queridão, pra dar uns passinhos aqui. Ah, beleza, tranquilo. Fiquei com consciência pesada que foi grosso. Não, não, não. Tá. Fica com consciência pesada. Fica mesmo, pra tomar o seu patrãozinho. É isso aí, a Samanta vai se... eu tenho uma teoria que depois que a Samanta falecer, que seja bem idosa e tal, eu acho que ela vai virar isso aí, véi. Ela vai ser a assombração ao contrário, tá ligado? Ela vai ser a assombração que fica tentando fazer os outros darem risada. Que é a assombração que até hoje eu não conheci. Tinha que ter, né? A assombração sempre vai pro caminho do mal, né? De ser um espírito obsessor. Eu imagino a Samanta, depois de morta no além, ela indo atrás das pessoas, ficando uuuu, e dançando, tá ligado? Iiii, iiii, iiii. Eu superimagino. Por que que eu virei um golfinho aqui? Foi mal. Uuuu. Helicóptero passando. Batata, isso, batata. Eu falei batata, Lini. Barata, Felipe. Barata, Felipe. Eu sou burro. Uma batata morta. Já, esse já é o segundo vídeo. Aí eu vou tirar, ele vai... tá vendo? Para, cara. Esse é o pé do Felipe Neto. O Felipe, o Felipe Neto fez isso. Ah! É isso. Maneiro, moleque. Peraí, que que foi isso, cara? Não, para, para. O que que, que que aconteceu aqui? Ah! É isso. Maneiro, moleque. Aí, maneiro isso. Virou. Caraca, moleque, tu tirou a dança da caçola. Zero dia sem acidente. Que irado, tá? Irado. Cês tão vendo que tá bem picotadinho, gente? Não é assim que os vídeos saem pra membros, tá? É porque a edição pegou aqui e fez um monte de picotinho aqui. Mas os vídeos são inteiros, tá bom? Tem, é porque a gente não quer entregar tudo. Tem início, meio e fim. Depois do morango vem a uva sem caroço. Ranking de fruta. Quais são as melhores frutas? Banana em primeiro, quem discorda é burro, tá? Discordou, tá eliminado do Big Brother da vida. Banana, melhor fruta, ela rouleia. Verbo de antigamente, da minha época. Rouleia. Depois vem o morango, depois vem a uva sem caroço. Uva com caroço, morte. Uva sem caroço, vida. Concordo, plenamente. Uva com caroço é tragédia da humanidade. Tem que ser a última, vai, 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 vai. Não. Aêê, foi. Foi, foi, hein. Vai, 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 vai. Luiz! Câmera! Assã! Primeira vez que isso foi falado, é isso? A primeira Luiz Câmera Assã! Olha aí, onde surgiu o meme, cara. Se você não tá ligado nesse meme, tu não tá acompanhando o canal direito, pô. Tu tem que acompanhar o canal na moral, pô. Tem que assistir todo, que é todas as paradas que a gente tá lançando, véi. A Samanta tava bolada nesse momento, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ela tá querendo fazer o trabalho dela e não tão deixando. Cadê a placa do Marcel? Aaaaaaah! Não acreditável. No desafio de filme, a gente só vai ler se eles não acertar... Olha aí o que que eu trago pra vocês, membros. Tá vendo? Isso aí é conteúdo OnlyFans que eu faço especialmente pros membros. Se você não é membro, você tá perdendo ali, aí. Bundinha do Vitor. Isso foi um take da bunda do Vitor pra vocês membros ficarem muito felizes. O que foi, cara? Pô, tem que agradar os membros, cara. Pode te agradar? Não, os membros. Tem que agradar só os membros. Ok, membros. Eles têm que ficar felizes. Exato! A gente quer que vocês sejam felizes. Olha o passinho. Não, sério. Fala isso de novo, cara. Cara, você quer que eu mastigue esse chinelo pra membros? Aaaaaaah! Eu nem lembrava disso. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Eu juro por Deus que aqui não há exploração de trabalho, tá? Eu nunca pedi pra alguém mastigar um chinelo. Chinela. Pra membros. Ele mastigou. Isso estava no meu pé. Cara, não é possível. Paraaaah! Ai, oi. Olha ele ali. Olha ele ali. Olha! Cabelo. Tá escorrendo, é bom pra c******, né? Olha, eles pintando cabelo pela primeira vez. Oh, 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 falei pra lá. Não. Fim pra mim. Family Friend. Aí, ficou maneiro? Maneiro. Maneiro. Ventilador. Ventilador. Ele ventilador. Isso. Ele disse, cara, isso é muito profundo, amigo. Vai entrar no cenário. Vai entrar no cenário. Peraí. Ah, aquilo tudo foi no vídeo de construção do cenário. Cara... Como é que o Vitor vai entrar? Ué, você tá filmando... Chamou o amigo de animal. Eu tô filmando pra membros. Eu também. Tu também? Aham, pode aqui. Olha a quantidade de conteúdo de membro que vai ter. Ela tá filmando pra membros e eu tô filmando pra membros também. No desafio de filme, a gente só vai ler. Olha os bastidores. De novo a bunda do Vitor! Ô, edição! Duas vezes! Duas vezes! Quer participar de alguma coisa do cenário? Bota ali em cima. Fui eu que botei... Isso aqui aqui. Perfeito. Eu que construí esse cenário todo. Que eu sou assim. Eu pego crédito. Porque eu fiz algo. Adorou? Amou? Amei. Gosta disso? Eu tô com a cor do fundo, véi. Ó lá. Eu perguntar qual é a minha cor, agora eu vou falar papelão. Eu sinto que fui eu que fiz tudo. É, agora eu posso dizer que fui eu que fiz. Não me errou de novo. Eles vão ficar 12 minutos tentando fazer a merda. Agora, a última, a última, a última. Não, uma hora a gente vai. E anti-aging, é porque o quê? Eu fiz o 30 anos ali, já tem que começar a usar a anti-idade. Velha! Aparentemente já estou com rugas. Aí você vai passar também. Mas lembrando que a sua mão tem que tá limpa, antes de você levar ela ao seu rosto. Diogo, para de me olhar que eu fico com muita vergonha. Ela fez um skin care pra membros, é isso mesmo? Eu não sabia disso não, cara. Irado, tá? Né, não faz a dança do membro aí. Não, a dança do membro? É. Ai, cacete, acertou meu piercing. Cacete. Êêêêê! Ai, caraca. Ele acertou meu piercing mesmo, mané. Aliás, é... Só avisando aí pra quem pensa em fazer piercing aqui em cima. Isso é importante, presta atenção. Em cima, quando você perguntar pra pessoa piercing assim, quando que cicatriza? Ela vai falar, vai levar uns 6 meses, é mentira. Mentira, também. Nunca fiz, não cicatriza nunca, nunca. Meu, não para de doer também, amigo. Exato. A gente já fez, tem o quê? Um ano e um mês já. Um ano, um ano. Um ano e um ano. Não cicatriza. Não cicatriza mesmo. É tipo assim, ele vai cicatrizar, óbvio que vai. Mas ele vai... em algum momento você vai dormir, vai dar uma arrastada, no dia seguinte você vai acordar com um pouquinho de dor. Então assim, nunca vai tá pra sempre curado 100% e nunca mais vai machucar, entendeu? É isso, piercings. Isso é literalmente luva de pedreiro. É verdade. Receba. É mais lindo. É, vai ser legal, amor. Daqui, por favor. Daqui, por favor. Ah, daqui. Receba. Entenderam? Piada. Humor. Tem muito humor pra membros. Foi uma boa piada, cara. É, não foi uma boa piada. Foi sim, foi sim, eu gostei. Lá vai ele de novo. Lá... O Pacini. Ai, meia moe... Ai, que beleza. Ai, da minha porra, cara. Você tá com o celular no bolso? Como é que você... Eu não tinha visto isso. Sim, membros tem gameplay da equipe também. Samanta jogou o jogo do Tubarão exclusivo pra membros. Então tem o gameplay inteiro da Samanta jogando, tá? Vai identificar o que que você pode comer e o que você não pode. Aí toda hora eu tô achando que é pra comer aquele dali e não é, por quê? Porque ele é meu amigo, eu não posso comer meus amigos. Não, ele te come, Samanta, tá maluca? Aquele bicho te come, pô, tu tem que fugir dele. Não tem amigo não, o Mar não tem amizades. Não posso mesmo. Oi? Isso aqui fazia cena, cara. Minha água? Cadê? Ah, quando eles me deram a água de pedreiro, segundo eles. Aqui é todo um conceito. Aaaah. Mas achei que você é na garrafinha, né? Melhor. Não. Aqui era a garrafa da obra, viu? Você é pedreiro ou não? Ah, entendi, essa é a garrafa de obra. Ah, pra você beber no gargalho, inclusive. Faz sentido, faz sentido. Que isso? De graça, de graça, de graça. Uou! Vem! Peraí, peraí, peraí. O nome do Wellington é Luiz agora? Por quê? Por quê? Vamo lá, cumpra aí. Vamo lá, cumpra aí. Aí foi quando eles me apresentaram o meme. Eles já tinham criado o meme. Aí esse foi o momento em que eles me apresentaram pela primeira vez. Vai lá. Luiz! Câmera! Assam! Tá, foi boa, amor. Foi boa. Gênio, tá? Não olha assim não, olha assim não. Assam! Que coi... Isso é gênios. Dia que o Bruno voltou da Alemanha finalmente. Todo mundo trabalhando que nem um bando de maníaco. Bruno estava de viagem. Aí volta animadão. Êêêêêêêê! Vai nem me dá um abraço? Ah não, essa... Já te dei abraço, cara. Tá registrado. Agora tá registrado. A minha carinha de felicidade, cês viram? A minha carinha de feliz. O quanto eu gosto de afeto. Ah lá, lá. Ah lá, lá. Ó. Agora tá registrado. Foi superespontâneo. Foi, foi, foi. O que é isso, Samanta? A Samanta simplesmente voltou pra gravar. Tu é doidona, né? Doidaralhaça. Belo ângulo. Horrível. Horrível, meu Deus. Tu para. Oi, tudo bom, galera? Beleza? Cês nunca me viram desse ângulo. Oi, membros. Oi. Gente, é muito engraçado fazer isso. Como é que as pessoas conseguem fazer isso? O quê? Sem rir o tempo inteiro. Olha lá. Skincare? É um tanto quanto ridículo. Eu me sinto ridícula. Olha lá. Tu que acompanha o... Olha o Cacá. Agora... Nossa, que qualidade de imagem, hein. P***. Que lindeza. Cara, quem é esse espírito obsessor atrás de mim aqui? Você mesma, na minha vida. Meu Deus do céu. Vai cair um coco na sua cabeça, melhor a gente sair. Vai cair um coco na cabeça. Gira, filha. Vai cair muitos cocos. Só girar um coco. Eu não me responsabilizo. Aêêêê. Tartador de coco, moleque. Guarda a piscina. Não! Pelo amor de Deus. Bruno, seu marido. Eu não... eu não me responsabilizo. Tô segurando. Tô segurando. Tô segurando. Por que que ela vira uma gralha? Sempre! Ah, 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 ah. Pô, que grito... Sique de soleil, cara. Bruno, minha vez! Vai tomar de novo. Isso! Ah, eu nem lembrava disso. Oh. Vamos lá, vamos lá. Tá verde, gente. Olha eu tentando desesperadamente gravar. E olha, eu tava certo nesse dia, tá? Cês viram ali o vamo lá, vamo lá? Olha aqui. Vamo lá, vamo lá. Eu tentando deixar a galera séria pra gravar. A gente gravou a cena, era uma cena externa, né. Cês tão vendo ali. Acabou de gravar. Sério, juro por Deus, foi assim. Tipo, acabou, galera, boa! Caiu o mundo. O céu desabou em água e ficou chovendo mó tempão. Se eu não tivesse falado esse vamo lá, vamo lá, a gente não teria feito esse vídeo, velho. Tá verde, gente. É claro que tá verde, é um coco. Como é trabalhar com o Felipe Neto? É pra dizer? É pra dizer? É pra dizer, ela falou? Tô brincando. A última. Vamo lá, de olho de olho fechado, de olho fechado vai. Eles tão o vídeo inteiro tudo fazendo essa p***. Faz 13. Boa, agora foi. Nossa, passou aqui. Aqui o cantor, cara. Só apertar o botão no portão, certo. É o réu da noiva. Meu Deus. Foi esse dia, olha isso. Olha o que que virou o dia. E aí eu tinha conseguido fazer a gente gravar. Se eu não tivesse botado pressão lá, falava, bora, anda. Ah, isso, esse vídeo não tinha saído e era o vídeo de retorno do canal, velho. Ah, lapela, você tá de lapela. Ahhhh. Meu Deus do céu. Ohhhh. Sim. No conteúdo exclusivo pra membros tem, tem esse tipo de coisa. Tem. Prende no mamilo, Vitor. Não, cara, real. Deixa a camila... Ai. Que dor. Camila. 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 Olha lá, comendo peixe é errado, né? Vegano ficar feliz. Essa técnica é milenar, né? Você falar mal de si mesma e as pessoas vão e te elogiam. Só que aí, quando a gente aceita, tudo bem. Só que eu não aceito, dá vontade de socar as pessoas. Ai, gente, o que é isso? Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É isso. Tá lá pra membros. Essa cena inteira tá lá pra membros. Tô horrívelnata. Só um pouquinho esse aqui, apaixonada. Tá apaixonada? Tô apaixonada e tô com raiva. Eu tô apaixonada e tô com raiva porque eu não posso namorar quem eu tô apaixonada. Que isso, revelação. Já temos o clickbait desse vídeo, Samanta apaixonada. É, era pelo... Não vou falar, cê tem que ser membro pra ver. Olha o Mike! Olha quem tá aqui, olha ele. Mike, fala pra gente, como você tá se sentindo com o retorno do canal? Fala pra gente. Gente, como que aguenta isso? Não existe a menor condição, né? Não tem condições, eu não vou... Eu dá vontade de encerrar o vídeo só aqui. Deixar o Mike o tempo inteiro na tela. E vocês que lutem, assim, pra saber o que que as pessoas tão sentindo. Olha isso, fofinho! Gente, seja membro. Você vai ter acesso a todos esses conteúdos. A gente viu aqui 1% do que saiu. Então, clique em seja membro aqui embaixo, faça a sua assinatura. E não esquece de ir lá na aba assinatura do canal pra você conferir, tá bom? Obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui comigo. Se inscreve, deixa o like e vai lá ver esse outro vídeo que tá aparecendo do lado. O de cima é pra membros, exclusivo. O de baixo é aberto pra todo mundo. É nóis, tamo junto. Um beijo grande pra todos e tchau!